Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha, sempre que nós estamos na casa de Deus, nós devemos vestir da alegria do Senhor, que é a nossa força. Porque a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus com alegria. Não é a alegria do homem, às vezes a pessoa está numa situação difícil, problema de todos os lados, ele não pode ficar aí dando gargalhada e nem Deus quer que ninguém seja falso. Mas quando nós pegamos a alegria de Deus, olhamos para a palavra, eu fiz isso muito na minha mocidade. Às vezes morando sozinho, cheio de problemas, eu chegava assim na minha casa lá e eu estava bastante assim agitado. Aí eu pegava a Bíblia, eu ia ler um capítulo dos Evangelhos ou um Salmo. E quando terminava eu prestava atenção, como é que eu estou agora? Estou bem, não. Aí eu lendo, meditando aquilo ali, respondendo a Deus no meu coração, terminava, eu estava alegre. Puxa vida, que mudança no meu coração. Faça isso todas as vezes que você estiver com vontade de quebrar as coisas, jogar alguma coisa pela janela e tomar uma decisão errada. Não, não, eu vou ler a palavra do Senhor Deus. Porque ela é medicina para todos os males. E esse mal que ataca o espírito, às vezes é pior do que aquele que ataca o corpo. Porque ao atacar o seu interior, você pode até tomar uma decisão que depois você vai sofrer para o resto da vida. Então procure fazer isso aqui. Quando a alegria vem, é dessa maneira que eu vou servir. O que é servir a Deus? Servir a Deus é quando você ora para ser curado. É quando você resiste a uma tentação. É quando você faz uma intercessão por uma pessoa. Quando você faz alguma coisa que Deus tocou no seu coração e que está na Bíblia. Aí você está servindo a Deus. Você está permitindo que Deus, através de você, abençoe alguém ou a você mesmo. Mas o Senhor Deus, servir ao Senhor com alegria. Então você tem que esperar essa alegria vir. Você tem que ir para a palavra, tem que orar. Não pensa que a gente é 100% às vezes alegre. Se não, tem dia que nós estamos igual a qualquer pessoa que está cheia de problema. Aí nós entramos diante de Deus. Senhor Deus, eu não aceito isso. Eu quero o poder do Evangelho. Eu quero a virtude. Porque a tua palavra diz isso. O Senhor já me visitou desse jeito. E meu irmão, em seguida. Mas é questão de segundo. Vem aquela força. E a gente continua orando. Porque um dos segredos é você não parar. O rei Davi falou disso no Salmo 18. Ele explica para nós aqui o que ele fazia com os inimigos dele. Salmo 18, versículo 24. Porque retribuiu, me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos pelos seus olhos. E ele vai explicando. Primeiro eu quero explicar isso para depois chegar aonde ele falou dos inimigos. Então o primeiro Deus vai lhe retribuir conforme a sua justiça. O que é a justiça? Aquela revelação da palavra é sua. Aquele entendimento. Ninguém teve igual. A revelação é única. A palavra é a mesma. Você prega para todo mundo. Mas em cada coração Deus dá uma revelação. E aquela revelação torna-se a justiça de Deus na sua mão. É sua. E quando você emprega essa justiça, Deus vai lhe retribuir segundo essa justiça. Porque me retribuiu segundo a minha justiça. E não vai ser diferente não. E ele continua dizendo aqui. Conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Não é missionário? Minha mão não é pura assim. A pureza aqui não significa que você nunca errou. A pureza significa que você não está usando o argumento seu. E nem regra religiosa. Sua mão está pura na palavra de Deus. Porque uma coisa que enoja a Deus é quando trazemos fogo estranho para o altar do Senhor. É quando a gente pega aquela coisa que o inimigo põe no nosso coração. Ou que a raiva nos produz. E vamos orar sério. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora quando a coisa vem até do inimigo. Não, porque eu vi alguém e não quero saber de nada. Eu quero agir dentro da revelação de Deus. É a minha justiça e as minhas mãos têm que ser puras. Aí eu vou ser recompensado por Deus. Ele vai me retribuir conforme as minhas mãos perante os seus olhos. Eu estou fazendo de acordo com a revelação do Senhor. Agora dos inimigos. Vamos lá no versículo 37. Olha a atitude da vida para com os inimigos. Aquele tempo eram pessoas. Era simbólico o que acontece hoje. Tudo do Velho Testamento era simbólico o que acontece hoje. Hoje é espiritual. Você pode perseguir aquele demônio que sempre lhe tentou numa paixão proibida. Numa desonestidade. Numa coisa que destrói a sua saúde. Isso é um inimigo. Que faz você odiar as pessoas. Às vezes fazer até maldade. Então esse inimigo. Você resistiu a ele. Você agora está com a ligação. Ele foge. Não deixa ele ir embora não. Porque ele vai se reagrupar. O Davi dizia o seguinte. Você tem que continuar orando. Deus eu vou vencer isso. Isso aqui vai ser passado. Uma vez eu contei aqui. De uma certa pregadora internacional. Que nunca vou dar o nome dela. Porque é chato. Mas a coisa para ela foi brava. Ela disse. Missionário. Eu passei mais de dois anos sem olhar de olhos abertos. Foi por quê? Irmã. Quando eu fechava os olhos. Vinha tudo quanto é sujeira moral na minha mente. Eu só consegui me livrar sim. Eu falei. Como é que a senhora fez? Resistindo com a palavra. Resistindo. E hoje eu oro. Duas, três, quatro horas de olho fechado. Nem lembro mais disso. Ela perseguiu o inimigo e venceu. Você sabe que é uma questão de uns dois meses. Uma senhora falou comigo. Ela falou. Olha. Eu preciso vencer. Só lembra daquela pregadora? O senhor falou. Ah. Estou lembrado. Estou com o mesmo problema. Então faz a mesma coisa. Só vai ser vitoriosa. Então diz aqui. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Você tem que perseguir até alcançar. E não voltei. Senão depois de os ter consumido. É para consumir. É para destruir mesmo. Atravessei-os. De sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo de meus pés. E que mais que ele fez? Pois me singiste força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantavam. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos. Para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Agora olha que versículo importante aqui. Clamaram. A Deus. O inimigo citou alguma coisa que você poderia ser derrotado. Mas você estava obedecendo a palavra de Deus. Você já tinha se acertado com Deus. Então acerte com Deus. Mas clamaram. Mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor. Pedir ajuda aos companheiros. E até Deus. Citou alguma coisa. Mas ele não lhes respondeu. Ô glória a Deus. Meu irmão. É muito importante você estar bem com Deus. Não esconda nada. Nada. Nem pequeno. Nem grande. Seja o vosso falar. Sim, sim. E não, não. Não deixe o mal vir. Versículo seguinte agora. Então os ismi o sei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Esse Deus é tremendo. Amém? Daqui a pouquinho tem mais palavras para você. Rizute. Vem cá, irmãzinha. Eu não quero canção de criança, não. Eu quero aquela canção do seu CD. Do primeiro. Que fala sobre aquela boa. Como é que é aquela canção que eu gosto? Ele se importa comigo. Já acertou em cheio. Quem gostaria que Jesus se importasse com você? Então vamos dar para ele uma linda salva de palmas. Jesus, queremos sentir a Tua presença, Senhor. Guia-nos, Senhor. Sacia nossa sede da Tua palavra. Aleluia. Ele se importa comigo. Eu sempre me amou como sou. Em minhas desilusões Nunca me desamparou Assumi um compromisso Me entreguei notado o altíssimo Abri meus braços a Deus Clamei Ele me atendeu Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa e me livra do mal Ele está em mim, está em nós Como é bom? Como é bom ouvir a Tua voz E falando do amor de um Pai Que nunca me livra do mal Que nunca me livra só O amor de um nome, Senhor Ele está em mim, está em mim, está em mim Ele faz só maravilhas Liberta das armadilhas Mostra o mundo que é seu A terra que nos prometeu Aquela luz eu segui No seu olhar eu me vi Por isso tem graças a Deus Porque ele me escolheu Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa E me livra do mal Ele está em mim, ele está em nós Como é bom ouvir a sua voz Que falando do amor de um pai Nunca me deixa só Me ver sem ti não sei A ti me postarei O Senhor vida mais que mereço Como é grande esse amor Esse amor não tem peço Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa E me livra do mal Ele está em mim, ele está em nós Como é bom ouvir a sua voz Me falando do amor de um pai Que nunca me deixa só Faz por mim tudo Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa E me livra do mal Ele está em mim, ele está em nós Como é bom ouvir a sua voz Me falando do amor de um pai Que nunca me deixa só Jesus 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 Senhor Ele está em mim, ele está em mim, ele está em mim Glória a Deus Obrigado irmã Nós vamos agora para Jeremias 4 Que eu estou fazendo um estudo Eu tenho que terminar esse culto Que já tem uma outra série aí no coração Mas ajudou muita gente Jeremias Eu tenho Só para quem não entendeu Não pegou os cultos anteriores Ele é um homem de Deus Levantado quando era muito jovem Quando Deus chamou o Jeremias Ele tremeu Realmente tinha que tremer Porque ele tinha que profetizar Contra a nação dele E avisar que eles iriam todos Para a escravidão Lógico que o rei não gostou Os ministros do rei não gostaram As autoridades não gostaram E o povo na carne não gostou O homem foi muito perseguido E ele disse Deus, eu sou uma criança E Deus, não diga que eu sou uma criança Eu te constituí profeta das nações A mensagem dele é para todos nós E ele foi avisando No capítulo 4 Nós já vimos 3 versículos aqui Já estamos entrando no 4 Só uma ligeira recapitulação Ele, Deus, usou Jeremias Para dar um último É dizer assim Uma última Última Uma última exortação A Judá Porque era o reino de Judá O de Israel já tinha ido para o cativeiro Tinha sido dissolvido Na hora exata Se eles voltassem E Deus então disse Se voltares, ó Israel Diz o Senhor Para mim voltarás E se tirares as tuas abominações De diante de mim Não andarás mais vagueando Então Deus deu o convite Você não tem que voltar para o rei Você não tem que voltar para a religião Você tem que voltar para mim Para a minha palavra Eu vou aceitar vocês E vocês tirando as abominações Que vocês praticam diante de mim O que vai acontecer com vocês Vocês vão parar de vaguear Eles não estavam mais Indo para lugar algum Estavam todos cheios de temor E é o que Deus fala para a gente Tem gente que não consegue Se realizar na vida Missionar a vida toda vagueando Quando eu começo a melhorar Alguma coisa acontece Vai embora Eu vou e volto Eu vou e volto Deus está dizendo Tire as abominações E depois no versículo 2 Ele diz assim E jurarás Quer dizer Darás a tua palavra Vocês vão ter essa palavra Na boca agora Vive o Senhor Sempre lembrando Que eu sou o Senhor Na verdade No juízo E na justiça Na verdade É na palavra de Deus No juízo Na obra que Jesus Fez em nosso favor Hoje E na justiça Nos nossos atos De fé E que mais E nele se bendirão Todas as nações E nele se gloriarão Nós temos que nos bendizer Na palavra do Senhor Deus Em Jesus E também nos gloriar O segredo é esse Não é agora você ficar desesperado Não Eu vou pegar a Bíblia Eu vou ler O que eu senti Eu vou fazer E Deus vai lhe orientar Eu vou ouvir a igreja Vou ouvir a pregação O que eu aprender Quem me abriu o coração Que é a revelação de Deus Para você Eu vou assumir E Deus vai operar Estou só recapitulando Versículo 3 agora Porque assim diz o Senhor Aos homens de Judá e de Jerusalém Mas não disse para nós Disse É o seguinte A nação chamava-se Judá Então todos os habitantes Pertesciam a Deus Como todas as pessoas Que aceitaram Jesus Estão no reino de Deus Mas tinha os habitantes de Jerusalém Que estavam perto do rei Ali do poder central E conheciam mais as coisas Nós temos que estar perto Do rei dos reis Como Deus faz a obra E não ficar distante Então a palavra é para nós E o que ela diz Preste atenção Lavrai para vós O campo de De lavoura E não semeeis Entre espinhos O campo de lavoura É o Evangelho Nós temos que lavrar Temos que ler a Bíblia Não entendemos Deus me mostra Me dá uma palavra Revela-te a mim Esse campo lavrado Aí nós vamos poder Plantar a semente Que é a palavra Que Deus vai dar E a semente produz Trinta por um Sessenta por um Cem por um Três mil por cento Seis mil por cento Dez mil por cento É o que Deus está falando Com a gente Mas nós não podemos Plantar de qualquer maneira As técnicas da agricultura O normal Tem que ser obedecidas Quem não é da área Vai ter problema Vai plantar em qualquer época Não vai dar Vai plantar de qualquer maneira Não vai preparar a terra A terra tem que ser labrada Revirada, darada E é muitas vezes adubada Para poder ter força Para produzir O Evangelho Vem a palavra No nosso coração E naquela terra de lavoura Que Deus deu para nós Nós temos que lavrar Preparar a terra Para a palavra de Deus bater E a terra de lavoura Está dentro de nós Aqui no nosso entendimento E aí vai produzir Dessa maneira E nunca semear entre espinhos Se você tiver na vida A fascinação da riqueza Eu quero ser rico Jesus disse que isso aí Impede a palavra de Deus De produzir Os cuidar da vida Não, porque eu tenho que fazer Isso, tenho que fazer Outro Não, eu tenho que cuidar Do meu pai, da minha mãe Do meu filho Não cuida nada É só preocupação É uma conversa do demônio Aí deve cuidar Deve cuidar mesmo Às vezes Mas só preocupação E ambição de outras coisas Pessoa quer ser importante Porque quer conseguir isso Aquilo outro Tem que tirar isso Você tem que se despir Dessas coisas Porque se semear entre espinhos Você vai colher nada E Jesus falou isso Na palavra do semeador Já estamos entrando Em matéria 9 Que é o versículo 4 Onde eu vou terminar Circuncidai-vos para o Senhor E tirai os prepulsos Do vosso coração O homem judaio Habitante de Jerusalém A circuncisão Era só masculina Tipo a operação De fimose Doía Meu irmãozinho Aquela coisa da carne Que está em você Dói Mas você tem que tirar isso Para o Senhor Deus Hoje é homem e mulher Que é circuncidado no coração Eu preciso de ser circuncidado Eu não posso Deus Ficar nessa carne tremenda Amarrado Por pensamentos Por desejos errados Eu tenho que mudar Circuncidai-vos para o Senhor E tirar os prepulsos Do vosso coração Que amarra E aí Deus explica Por que isso É muito importante agora Para que a minha indignação Não venha a sair como fogo E arda De modo que não haja Quem a apague Por causa da malícia Das vossas obras Deus está dizendo Chega o momento Em que ele não vai poder Segurar mais O diabo vai reivindicar Como reivindicou Tocar em Jó O homem que praticamente Era perfeito Mas ele tinha Um medo que ele tinha No coração Um temor E o receio No coração do homem A malassos E ele então Com esse receio De que Ele sabia Que ele estava prosperando Porque o vento de Deus Soprava a favor Mas ia continuar Soprando sempre Mas ele tinha um medo Que um dia invertesse Soprasse contra E ele perdesse tudo O medo dele Fez o diabo Pedir A permissão E deu E Deus dizendo Se a minha indignação Se acender contra a voz Ela é um fogo incontrolável Não tem jeito Eu não volto atrás Na minha palavra Meu irmãozinho Se acerte com Deus Busque Você está perdendo Bênçãos E está se expondo A maldições Perder bênçãos Já não é bom Mas se expor A maldições É muito pior Porque numa hora dessa O bicho coloca Um sofrimento E vai você penar Numa cama hospitalar De cirurgia Em cirurgia E às vezes Fica com sequela Para sempre E nós temos Que servir a Deus Meu irmão O segredo de viver E chegar no final dos dias Feliz E bem sucedido Está lá no livro de provérbio Dezenove Versículo vinte E nós não podemos Brincar com essas coisas Porque muitos Estão pagando o preço Não foram sábios Não buscaram Ah mas ninguém me ensinou Mas pega a Bíblia e leia E você vai ver O que é que Deus fala Em provérbios Dezenove e vinte O senhor fala assim Ouve o conselho Deus lhe aconselhou Ouça Dê ouvidos Pegue Pratique Aceite Ouça Ouve o conselho E recebe a correção Deus lhe repreendeu Deus muito obrigado Eu quero dizer para o senhor Que a última vez que eu fiz Foi essa agora Mas não vou fazer mais não Me perdoa agora E acabou de mudar E vou agora fazer o que o senhor quer Ouve o conselho E recebe a correção Para que? Para que seja sábio Nos teus últimos dias Meu irmãozinho Deus não fala à toa Falou com Judá O reino Quando era de Davi Era um reino só Salomão também Manteve um reino só Só que Salomão Transgrediu no final da vida dele Casou-se Com mulheres Que Eram estrangeiras E Deus tinha proibido isso O missionário Podia casar várias vezes Podia Naquele tempo Os ex podiam casar Só que o Salomão Excedeu Ele só casou com setecentas mulheres O homem era louco Ainda arranjou trezentas concubinas ainda Coisa brava E elas Concomperam ele E Deus só falou Salomão O reino vai se dividir Só não vou rasgar nos seus dias Por amor a Davi Mas no dia do filho dele rasgou Duas tribos ficaram juntas Eram doze né Doze filhos de Jacó E dez formaram o reino do norte Esse reino do norte Só teve bandido lá Como o rei Dezenove E os dezenove Todos erraram Quando Ezequias Era rei de Judá O reino do norte Era dirigido Por um homem Chamado Zéias E veio o Salmanazer Lá da Síria E levou cativo Todo o reino do norte Acabou O Ezequias tremeu E acabou aquele reino Teve mais nada Nunca mais se ouviu falar deles Se perderam pelo mundo Esse ficou Mais ou menos cem anos Um pouquinho mais Aí Não estou dando os nomesados Aí Quando chegou O tempo agora de Jeremi Ele estava dizendo Vocês vão para o cativeiro E estavam rindo Mas por que não foram? Porque no tempo de Ezequias Mudou-se o rei da Síria E o outro veio Chamado Senaqueribe E quando ele chegou Veio para tomar Judá E começou a tomar Mas o Ezequias Era de Deus O Ezequias orou E Deus mandou um anjo Que matou 185 mil soldados Da Síria Numa noite No outro dia Tudo derrotado Ele voltou derrotado Para lá E eles então Achando que Deus Ia proteger O tempo está ali Deus vai proteger E meu irmão Foram para o cativeiro Igual Jeremias Providou É 70 anos Aqui Deus está falando Façam isso Se circuncidem Saia dessa carne Que vocês estão vivendo Isso é para mim Que eu estou falando Me dá essa oportunidade De abençoar vocês Mas não deram oportunidade E quanta gente hoje O bestível Orgulho O bobo Está perdendo a salvação Está se abrindo para o inimigo A ira de Deus Que Deus disse aqui Olha o negócio é sério Para que a minha indignação Não venha a sair Como fogo Ela sai como fogo E arda de tal modo Que não age quem apague Não tem jeito De apagar A indignação de Deus Por causa da malícia Das vossas obras Quem faz obra Com malícia Com maldade Vai ver Que será desamparado Por Deus Vamos orar agora Pai Isso é muito sério Deus Deus nós precisamos E queremos Ser verdadeiramente Do Senhor As nossas obras Não podem ter malícias Deus Tira do meio Do teu povo Até aquela pessoa Que está fazendo Com má intenção A tua obra Deus Porque isso não pode Continuar Ela tem que ser santa Pai A pessoa tem que Estar diante de ti E rasgar o coração E não deixar o engano A tapiação É sim sim Ou não não Tudo que passar disso Isso é do demônio Pai Porque se o fogo Acender E muitos caras Já acendeu Não haverá Quem apague Pai E não houve Eles foram Para o cativeiro Da Babilônia E passaram 70 anos Na humilhação Só que quem vai Para o cativeiro Para o cativeiro Eterno Nunca mais Sairá Senhor Eu vou Abençoar Essa pessoa Agora Eu vou Exigir Que esse mal Saia dessa vida O espírito Do fracasso Derrota Em o nome Do Senhor Jesus Eu repreendo Toda a sua obra E o humano Saia dessa pessoa Demônio Você está rindo Porque essa pessoa Gosta de você Porque ela se abre Para você Porque ela engana Ela tapeia Mas demônio Você agora está amarrado Deus está falando Com essa pessoa Se concide Tome uma decisão Até que lhe custe Bastante dor Tome uma decisão E largue O que não presta Antes que o fogo Da minha indignação Se acenda E não haja Quem ataque Oh Deus Em nome de Jesus Obrigado Porque essa pessoa Está sendo liberta E eu digo Espírito da derrota Solte essa pessoa Em nome de Jesus E amém Amém irmãos Olha então agora Eu vou parar Essa série No culto Seguinte Que nós tivemos aqui Nós vamos entrar Em outra série Mas aí glória a Deus Que Deus abençoou E andar com Deus É muito bom Não tem coisa melhor Do que a gente Estar na presença Do Senhor Deus Eu queria fazer Uma oração Que eu sempre faço Para as pessoas Que estão com dores E tem gente Que já nos assistiu Na televisão Hoje E veio aqui Para buscar essa cura Missionário Eu estou com dor Pode ser no corpo Ou na alma Que às vezes Da alma é até pior É a dor do desespero Da aflição É a dor da angústia É Missionário Eu não consigo aceitar Uma certa situação Eu estou me acabando Meu irmão Quem tem que acabar O inimigo Deus lhe trouxe aqui hoje Para você tomar uma decisão E ele opera Na sua vida Quem aqui tem problemas De dor Pelo corpo Na alma Levanta a mão Em nome de Jesus Fica em pé Que chegou a sua hora Agora Mas bem rápido Zé Maria Você tem que ficar Em meio minuto Se demorar Você vai perder A benção Curve a cabeça E feche os olhos Porque a pessoa Que demora Ele não está com fé Ele não vai receber nada Tem que Eu vou assumir Em nome do Senhor Jesus Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu estou unindo A minha fé Agora Com a fé Dessa pessoa Eu estou agora Meu pai Aqui com o ministro A tua palavra E há muita gente Está sofrendo Pai É dor de toda parte Desde o alto Da cabeça Dor, ó Deus Nas costas Dor, ó Deus Na parte do tronco Na parte frontal Nas pernas Nos quadris Tem gente, meu Deus Que não tem conseguido dormir Porque dói Coloca um travesseiro Entre as pernas Mas aí fica incômodo E quando coloca Tira o travesseiro Vem a dor de novo E Deus Eu sei que essa pessoa Está dizendo Isso tem acontecido comigo E o Senhor Propôs uma obra Na vida dessa pessoa Eu te peço agora Deus Passe com o teu poder E cure agora Não só quem está aqui Mas quem está Em qualquer lugar Desse mundo Orando comigo E eu vou usar agora A autoridade Que o Senhor tem me dado E eu digo a você agora Espírito de enfermidade Eu mando agora Pegue a sua dor A sua obra E vá embora Eu não estou pedindo Eu estou ordenando agora O demônio Eu sou contra você Eu uso o poder Que o meu Deus me deu E eu ordeno Solte Vá embora Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor Muito obrigado Olha para mim aqui agora Em nome de Cristo Já tem pessoas curadas Já Mas não senta não Que Deus vai curar Uma porção de gente Aqui agora Eu queria que Ele curasse Todo mundo E a minha oração Foi por todos vocês Missionário Aqui Ele já curou Já saiu a minha dor Quem a dor já saiu Já levanta a mão Assim para agradecer a Deus Já tem Eu quero ouvir Quatro pessoas aqui Que a dor sumiu agora A senhora foi o que que estava A dor no peito Estava com muito dor no peito Mas glória a Deus Já Amém Glória a Deus E você aqui Quem que foi irmã Eu tinha muita dor Nas pernas e nas costas Está bem Saiu agora Saiu Lá na galeria Por favor Meu ombro e meu pescoço A dor saiu já Saiu também Quem mais em nome Do Senhor Jesus Não tenha vergonha não Saiu Você conta Você meu irmão Dor na alma Na alma Na alma foi muita gente Que coisa séria aqui hoje Você minha irmã Era dor na coluna Foi embora também Foi graças a Deus Amém Quem mais em nome Do Senhor Jesus O missionário Aqui saiu Estou provocando a sua fé Que eu sei que eu estou fazendo A senhora foi o que No joelho Dor no joelho Dor no joelho Já passou Foi embora E tem que sair mesmo Em nome de Cristo Tem mais alguém pessoal Em nome do Senhor Não nega fogo não Porque quando nega fogo O bicho depois volta Com pior ainda Você foi o que irmã? É na alma mesmo Problemas mesmo Mas eu estou ótima agora Sentiu aliviada agora Eu senti aliviada Fica nessa fé Obrigada Você foi o que minha senhora? Uma angústia muito grande Que eu entrei aqui Da integreja E graças a Deus passou Não Na alma tem coisa séria Que Deus está fazendo aqui hoje E lá atrás A senhora Dor na coluna Na hora que o Senhor orou Aí passou Eu estava sentindo muito Assim ardia A minha coluna Sabe? Então eu estou me sentindo Bem melhor Missionário Alguma pessoa está aqui Eu tinha uma dor Aqui na panturrilha Não era cãibra Mas estava apertado Aqui Agora saiu Aqui na perna esquerda Quem é que estava com essa dor Aqui e desapareceu Não era cãibra Mas era um aperto Assim que E outra pessoa Estava com dor no peito Você foi o que irmã? Eu estava com dor Na perna esquerda Ontem mesmo Eu tomei de pirona Para dormir Agora passou Em nome de Jesus Passou agora Glória a Deus E quem é que estava Com essa dor no peito Em nome de Cristo Quem que foi amigo? É Melhorou bastante Aqui estava doendo muito Nas costas Sumiu muito Aqui a coluna Sumiu bastante A dor Glória a Deus Quem mais em nome Do Senhor Jesus? Não adianta esconder Pessoal Porque o bicho faz isso Tem que ser sim Sim, não, não Aconteceu, aconteceu Não aconteceu Missionário Não foi meu dia hoje A senhora foi o que? A dor na perna Também aqui Na panturrilha E passou Amém Esse Deus Está continuando Operando Quem mais em nome De Jesus? Ô missionário Estava a dor aqui No meio do peito Aqui E a dor foi embora Em nome de Cristo Tem mais alguém? Esse Deus não falha não Esse Deus está operando Eu gosto de provocar assim Porque eu vejo a mão do Senhor Deus Operando em nome de Cristo E a pessoa que está em casa Não pode telefonar E dizer Fui eu missionário Você foi o que irmã? Estava com dor de cabeça Agora passou Saiu Glória a Deus E você irmã? Cabeça Passou Graças a Deus Dor a onde? Na alma e na cabeça Na alma e na cabeça E você irmã? Com a oração das 14 horas Eu não podia andar de dor No nervo ciático E passou Das 14 horas Das 14 horas Das 14 horas Eu chego a fazer até 5 orações No louvor assim E Deus vai curando 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 Você foi o que irmã? Eu tenho uns dois dias Que eu estava com dor no pé Mas agora passou No nome de Jesus Glória a Deus Mais alguém em nome de Cristo? Sumiu aqui Aqui na frente Aqui Eu ainda estou esperando Aquela dor no peito ainda Porque é coisa séria Tá pessoal? Você foi o que irmã? Algum dor de cabeça Quando eu cheguei aqui Já passou Já desapareceu Amém Você aqui Essa morena aqui Por favor Eu que tenho dor no peito E sumiu Mandou bem forte no peito É assim que aconteceu Vamos aplaudir a Jesus Senta por favor Olha Quando Deus Opera E toca no coração da gente Não tem jeito Eu conto um caso Que aconteceu Em cidade de Rio Verde Coiás Eu ia ter uns 15 anos Eu estava no clube ali Tinha umas 3 mil pessoas 2, 3 mil pessoas Ou mais Eu não sei Tinha uma multidão E Pessoal sendo curado E Jesus falou No meu coração assim Eu curei 3 senhoras De hemorroidas Falei Quais são as senhoras Onde estão as senhoras Que foram curadas de hemorroidas? Eu fiquei uns 10 minutos Mas por que você não conta? Confessa Você acha que eu inventei isso aqui? Aí eu falei Tá bom Você não quer confessar Eu pedi a Jesus Para devolver Ô missionário Fui eu As três levantaram a mão Eu peguei Que está mais Bem vestidinha assim Foi assim Por que você não começou? Aí você é tão nojento É nojento É voltar 7 vezes pior Aí você vai ver Que o demônio Volta com 7 pior Aí você vai ver O que é sofrimento Curou Curou Meu irmão Não curou Não curou E quando Deus cura Tem que confessar Em nome de Jesus E glória a Deus Por isso Daqui a pouquinho Nós vamos orar Para todo mundo Entrar nesse Mover do Espírito de Deus O país está sendo sacudido Com o poder do Senhor Você sente no coração Vamos falar agora Português claro De ser um patrocinador Do programa Não, não sinto Então não estou falando Com você Você pode vir aqui A vida toda E ser muito abençoado Que ninguém vai lhe passar Um carão Isso é ministério Uma missionária Eu não sinto Mas quero ser um patrocinador Porque eu sou caridoso Vai para a casa de caridade E faça a caridade lá Isso aqui é ministério Quando a pessoa sente Ela sabe Deus falou com ela Ela teve aquele Aquela certeza Isso é a fé Para ser patrocinador E a quantia Que Deus fala Eu peço Para levantar pessoas Com 100 reais Pelo menos Mas tem pessoa Que sente até Com muito mais Pega o papel Que hoje Você que sentiu Preencha E destaque Essa parte Último dia do mês Eu quero lhe apresentar O Senhor Deus E o que ficar na sua mão É para o banco depositar O Bradesco vai lhe dar o recípro Você vê aqui na igreja E troca pela revista Graça Show da Fé Que vai acompanhar De um DVD Com a minha mensagem A minha oração Do mês Todo mês Eu faço isso Em nome do Senhor Jesus Vai ser uma bênção Para você E você que está Em qualquer lugar Ligue para o Rio Ou São Paulo E se inscreva No Rio É 2141 3510 0 Prestadora 21 2141 3510 E em São Paulo É 3352 5870 3352 5870 0 Prestadora 11 Ou vá para o site Ongrace.com E ali se inscreva Em nome do Senhor Jesus Enquanto eles vão escrevendo Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário A graça de Deus É para todos? Sim A Bíblia Sagrada Fala essa verdade Ah Se as pessoas Que estão no erro Se as pessoas Que estão assaltando As pessoas Estão cometendo Coisas Desagradáveis Até para elas mesmas Entenderem Romanos 5 E 18 Vou responder Dentro da palavra De Deus Para esses dadão Porque isso aqui Todo mundo devia conhecer Romanos 5 E 18 Depois de Atos Diz da seguinte Maneira Pois Assim como Por uma só Ofensa O pecado de adão Veio o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Por um só ato De justiça Veio a graça Sobre todos os homens Para a justificação De vida Ninguém vai ter desculpa Não, mas eu não entendi Entendeu Quando Deus falou com você Você entendeu E o seu problema Que você amou mais As trevas Do que a luz Porque a graça Estava sobre você Para fazer qualquer mudança Na sua vida Segunda pergunta agora Missionário É certo falar Que os cristãos São santos de Deus? A Bíblia Sagrada Diz que eles são santos São separados Para Deus A gente tem ideia De santa Aquela pessoa piedosa Sai fora dessa Mas você pode Ser uma pessoa normal E ser santa Ser separado Para Deus Praticante da palavra Do Senhor Deus E da coisa E missionário Os que já morreram São santos Se fizeram a vontade De Deus são A gente pode fazer Um pedidozinho a eles Não a Bíblia Diz que oramos ao Pai Em nome de Jesus Eles não sabem de nada Estão Outra esfera aí Que não sabe Não estou lá no céu Olhando para a gente Coitado A Bíblia diz que os mortos Não sabem de nada Pessoal Então Deus é mentiroso Não Deus é verdadeiro Mentiroso é quem Andra contando Essas coisas por aí Vamos agora Falar com a Dona Eliana Dona Eliana Você está aí no shopping Assistindo aí? Eu estou aqui Missionário Com muita alegria Trazendo assim Essas coisas bonitas Que Deus tem nos dado Fala do filme Dos crentes Missionário Esse filme de crente Que eu já disse Que é uma honra Esse título para nós Tudo é possível Missionário Está aqui no shopping Do povo Esse é o mais recente Logo logo Teremos mais filmes Mas esse por enquanto É o mais procurado Vamos ver se a senhora Eu tenho boa memória Há quanto tempo Eu sou crente Dona Eliana Missionário Só não tinha nascido ainda Eu não tinha nascido 60 anos Dona Eliana Eu tinha 6 aninhos É mesmo? Mas eu só tenho 16 Olha Isso é um mistério Pessoal E é bom ser de Jesus Não tem coisa melhor Pessoal Você acorda tranquilo Você vai tranquilo Cuidado Cuidado Que cuidado Eu estou na presença De Deus Em nome de Jesus E Deus abrindo as portas E vai na frente Errubando as muralhas E fazendo o que for necessário A shopping da Dona Eliana Está aqui à esquerda Tem ali Esse filme Tem outros filmes também Tem um filme de José Se você não assistiu Você está perdendo Tem um tal de filme De um tal de R.S. Soares Chamado Três histórias Um destino Se você não assistiu Você está perdendo também Já está chegando o Júlia Por aí Pessoal Nós estamos preparando Nós acabamos de lançar Esse outro O Júlia No cinema aqui E nos Estados Unidos É lançamento mundial Já estamos lá Com quase 200 salas Já pedindo para lançar Então nós estamos trabalhando aí Vai ser um negócio grande Você vai ver O que Deus vai fazer Porque o trabalho está bom Eu estive agora Numa feira de cinema E o pessoal estava ali Todo alegre Então o shopping Aqui à esquerda No Rio à direita Da Igreja Madureira Na hora que você entra À esquerda À direita do pastor Na cidade de Campos Do Goitacasa Na entrada E telefone Para de qualquer lugar Se liga para 0 Prestadora 21 21 21 415100 21 415100 Esse é no Rio 0 Prestadora 21 O shopping do povo Ou então vai No site É www.sdshopenspovo.com.br Nós vamos agora Para a nossa TV Sabe que a nossa TV Pessoal Ela está sendo Alegria Esse é o ano Da nossa TV Tem gente aí Que já está desesperada Está até imitando A gente Algumas Propaganda Mas nós somos Cheias Constantes Agora Não tem condição De fazer O que nós fazemos Nós tiramos Todo canal Que tem Sugerada Não A sociedade Não merece Ser contaminada Por essas coisas E olha que a televisão Normal Está arrepiando A Bíblia diz No apocalipse Ai de vós Que habitam Sobre a face Da terra O diabo Desceu até a vós Com grande ira Sabendo que tem Pouco tempo Na nossa TV Não tem demônio Não E o canal Cai para isso A gente corta ele Também Nós estamos com Três canais Evangelho Que vai entrar Por esses dias Agora Um Você vai ouvir A Bíblia Sagrada O dia todo 24 horas Sempre lida Isso vai ser a melhor coisa A gente vai dormir Nos braços Senhor Outro canal Que é o canal Show da fé Número 2 Mas já tem um Tem que ter dois Aqui ele mostra Todo show da fé Do passado Esse 24 vezes Repetido por dia Para ninguém perder O show da fé É muito importante E tem gente Que não tem A nossa TV Que vergonha pessoal E o outro show da fé É para os surdos A Bíblia é para os surdos Vai ter o pessoal Ali o dia todo E sabe que esse canal Vai ser O surdo entende Importante Quando ele faz assim Que é importante Esse canal show da fé Vai ser importante Esse canal do estúdio E tem oito evangelhos Tem o canal Show da fé normal Canal das igrejas Canal da juventude Canal de oração Canal dessa igreja Que é em Lácia A Rita Espanhol Só tem coisa boa Pessoal E Deus está fazendo Um trabalho Maravilhoso Em nome do Senhor Jesus Roda um momento Nossa TV Por favor Então tudo que a gente não conhece Vindo de Deus A gente quer conhecer E a nossa TV É uma coisa muito boa Uma coisa muito boa Que foi inspirada pelo R.S. Soares Inclusive eu tenho um filho Que ele estava desviado Né E chegando em casa Depois que eu coloquei O meu filho Chega lá Sendo no sofá Fica lá assistindo Sabe o que que aconteceu? Agora na casa dele Ele não assiste mais novela A mulher dele Acabou a novela Na minha casa Que agora Ele só quer ouvir R.S. Soares E acabou E o que que acontece Ele também dava o patrocínio Voltou a dar o patrocínio E está uma benção Está uma benção mesmo A nossa TV E além disso Tem muita coisa Tem filme Tem desenho Tem muita coisa A nossa TV CV, irmão Essa Maria de Lourdes Foi sábia Se ela não coloca na CV O filho se desvia E se perde Você gostaria No último dia Ver o seu filho A sua filha Marchando no meio dos perdidos Você vai gritar Jesus não pode Meu irmão Não tenho jeito mais Vai ser não abrir Fechar de olho separado Põe a nossa TV Mas missionário É Tem uma despesa Tem Pelos 36 canais A 59 Um quebradinho Mas isso Deus cuida Você não tem que se preocupar Com isso não Porque Deus vai lhe dar A semente Porque isso é ministério E você vai ver Que é fácil honrar com Deus Pega aqui Preencha os seus dados aqui Nós vamos mandar instalar Essa semana Para você Entrega o obreiro E vai ser uma grande bênção De qualquer lugar Ligue para o Rio Ou para São Paulo O bicho está dizendo Hoje não Semana que vem Mês que vem Não Eu vou mudar Antes que a grande Indignação do senhor Saia como fogo Em São Paulo Em São Paulo Você liga para 2126-5888 0prestadora11 Para quem estiver longe 2126-5888 No Rio No Rio 3265-5000 0prestadora21 3265-5000 Ou no site NossaTV.tv.br www.nossatv.tv.br Agora deixa eu orar Para quem está em casa Pai Eu venho em nome de Jesus Orar pelas pessoas Que estão me assistindo O programa vai acabar Para elas Aqui na igreja Vamos continuar E eu peço agora Deus Que tu estendas As tuas mãos Como fizeste aqui Nas dores Da alma e do corpo E cura Pai Porque Deus Esse povo Que é chamado Pelo teu nome Esse povo Que está ouvindo A tua palavra Que tem fome E sede de justiça Que quer vencer Na vida Que quer ver Se ver livre Dos sofrimentos Precisa meu Deus Deus agora Chegar perto de ti E eu vou abençoar Todas essas pessoas Agora Como ministro Da palavra De Deus Eu repreendo Toda obra Do inferno E eu digo O mal Sai agora Vai embora Não toque mais Em nome Do Senhor Jesus Obrigado E amém Eu vou abençoar